Mais uma data FIFA chegando e tá virando rotina, mais jogadores do Atlético sendo convocados. Dessa vez saiu a lista da seleção argentina e novamente Lucas Esquivel e Bruno Zappelli vão estar trabalhando com a grande comissão técnica de Lionel Scaloni, de Javier Mascherano. O mesmo que não sejam convocados pra estar disputando as eliminatórias e muito mais pra estar fazendo um trabalho específico ali com a seleção sub-23, complementando um treino ou outro da seleção principal. Eu vejo essa convocação não como uma questão esportiva. No final das contas sempre é uma questão esportiva, né? É bom pro Atlético que esses jogadores sejam convocados, valorizam os jogadores. Eu acho que pros próprios jogadores esportivamente é muito positivo você tá tendo uma troca ali com o técnico campeão do mundo, com um elenco que é basicamente o elenco que ganhou a última Copa do Mundo. Mas eu quero trazer pra vocês outra percepção, né? Eu quero trazer pra vocês a percepção dos garotos Lucas Esquivel e Bruno Zappelli. Dos dois garotos que, pô, tavam há pouco tempo, sei lá, 5, 6 anos, eram adolescentes. Ainda são jogadores muito jovens. E na seleção argentina tinha um cara na comissão técnica, que eu nem sei se ele ainda tá lá, que é o Pablo Aymar. O Pablo Aymar, pra quem não lembra, era um camisa 10, jogou no Benfica, jogou no Valencia, jogou no River, cracaço, assim. Um dos caras que eu mais gostei de ver jogando futebol porque era realmente muito talentoso. E o Aymar, ele era da comissão do Scaloni, pelo menos, até o Mundial, eu não sei se ele continua. E o Aymar, ele é um pensador do futebol, que eu não considero ele apenas um auxiliar tático, eu considero ele um pensador do jogo. E ele bate muito na tecla do ser humano. E eu vejo muito essas convocações, principalmente dos jovens, assim como foi do Vitor Roque pra seleção principal, muito mais voltado pro lado do ser humano do que pro jogador em si, rapaziada. Porque é claramente o sonho desses caras. Esses caras, eles estão realizando parte do sonho da carreira deles, muito jovens. Eu não sei se quando o Lucas Esquivel, ele aceitou vir pro Atlético, ele imaginava que ele seria parte de um elenco, de uma construção, de uma Argentina pensando na próxima Copa do Mundo. O Bruno Zappelli, ele já era mais ripado, né? O Zappelli já era esse... ele é esse prospecto de craque. Um cara que a gente, em algum momento, imagina que vai dar o salto, que vai ser um cara muito acima da média. E é interessante, né? Porque o Esquivel, ele rendeu mais do que o Zappelli na seleção argentina. Pelo menos a informação que eu tenho é que o Scaloni, ele gostou mais do Esquivel. É pra gente repensar na hora de fazer crítica, né? Porque eu já vi crítica em relação aos dois, que, pô, o Esquivel é isso, que o Zappelli é isso. E no final das contas, são jogadores que o técnico campeão do mundo, ele tá fazendo questão de trabalhar junto. Ele tá fazendo questão de ter esses caras no grupo. Mas, voltando à perspectiva dos atletas, a gente vê muito jogador de futebol como... Ah, o cara que ganha muito. Ah, o cara que, pô, ele precisa dar uma resposta porque ele ganha 200, 300 mil reais. E, cara, no final das contas, são seres humanos, né? E, assim, você é advogado, você é empresário, você é médico, você é engenheiro, você é administrador. Você precisa estar minimamente motivado ali com a sua carreira pra você dar uma resposta. E eu acho que esse tipo de convocação é uma pílula de motivação pra que esses caras, eles se encham de confiança pra fazer o trabalho deles, óbvio, que na seleção argentina, mas fazer o trabalho deles também no Atlético, velho. Fazer o trabalho deles no clube que eles representam. Porque uma coisa tá direcionadamente ligada à outra. Eu acho que o Zapeli nem tanto, ainda é convocado muito mais pelo hype, mas... Eu não consigo falar que o Zapeli, ele tá mal no Atlético. Muito se falou da falta de intensidade do Zapeli no Clássico, do jogo sem bola do Zapeli ainda ser insuficiente. Eu concordo, mas, cara, se tu pensar que um jogador que tava no Belgrano, um jogador de segunda divisão, um time de segunda divisão da Argentina, até pouquíssimo tempo, chega num dos maiores clubes do Brasil, num ritmo diferente de jogo, tendo que se adaptar numa posição difícil, eu acho que a resposta que o Zapeli, ele já deu com a camisa do Atlético, é positiva. Óbvio, em algum momento, ah, o time precisa ser mais competitivo, o time precisa pressionar melhor, natural, que o Zapeli venha um pouco pro banco de reservas, entra ao longo do jogo, sabe? Mas, assim, até pra uma posição que tá sendo difícil pra cacete você achar os jogadores de qualidade sendo meias, né? Cara, não é todo time que tem um grande meia, não é todo time que tem um cara cerebral, que controla bem o jogo, temporiza bem o jogo. Na real, é cada vez mais raro você achar um personagem desse. E a gente tem o Zapeli, né? Acho que o Zapeli, ele ainda vai nos dar muitas alegrias. Ontem, até um parceiro, ele veio me perguntar, cara, será que o Zapeli, ele não pode dar dois passinhos pra trás pra fazer a do Bruno Guimarães? E eu acho que o Zapeli, ele tem esse mecanismo. O Zapeli, ele pode ser tanto camisa 8 quanto camisa 10. Eu acho que pra camisa 8 precisa um pouquinho mais de competitividade, mas, cara, no final das contas, o Zapeli, ele pode ser o que ele quiser, porque o mais difícil ele tem. O que menos pessoas no mundo do futebol tem, o Zapeli tem, que é talento. Pode parecer bobeira, mas é verdade. O talento do Bruno Zapeli é muito acima da média do restante, não só do futebol brasileiro, mas dos jogadores que nascem hoje. Tem improviso, tem cartas na manga. Eu sou um entusiasta do Zapeli, mesmo entendendo que, pros objetivos do Atlético, nesse momento, faz sentido, sim, o Zapeli não estar no... o Zapeli não estar no time titular do Atlético. E o Esquivel é diferente, né? O Esquivel é mais um defensor, mas... acho que eu não tenho também muito o que falar do Esquivel. É um moleque talentoso, um moleque com muita capacidade de nos ajudar, bom nos duelos individuais, bom na construção de jogada. Eu acho que tem um temperamento foda, um moleque mais quieto, assim. Não é aquele cara expansivo, mas dentro de campo tem uma personalidade absurda, sabe? Na condução de bola, achando bons passes. E até nesses jogos, onde o Esquivel teve um pouco mais de liberdade, ele se destacou de maneira interessante, né? Eu vi muita gente falando... Ah, no Atlético, um dos que poucos... um dos que conseguiu se salvar, acabou sendo o Lucas Esquivel. E o Esquivel, eu repito, hoje a gente pode debater se o Zapeli é titular ou não. O Esquivel, ele teve o desafio de assumir uma bronca, que foi o Fernando se machucou e o Atlético precisava de um lateral esquerdo. E essa personalidade também é muito acima da média. Não é à toa que o Scaloni, ele vem gostando tanto do Esquivel. E é o que eu digo pra vocês, cada vez mais laterais de construção são mais valorizados no futebol do que laterais de profundidade. E isso, acho que, tem que ter na cabeça de toda maneira possível. Beleza, pessoal? Então é isso. Fico feliz pelas convocações. Fico feliz de saber que, de alguma maneira, o Atlético, ele tá sendo observado, que o Atlético, ele tá sendo valorizado pelas seleções sul-americanas, né? Não só a seleção argentina, não só a seleção uruguaia com canóbio, mas, por exemplo, a seleção boliviana, levando o Fernando Nava, né? Que, querendo ou não, é um jogador, cara, é um jogador da base do Atlético ali, sabe? Mas saber que esse cara, ele tá sendo observado, mostra que o Atlético, ele tá num patamar, que é um patamar de um dos principais clubes da América do Sul, velho. Foi uma temporada abaixo? Foi uma temporada abaixo. Foi uma temporada que nos decepcionou? Foi uma temporada que nos decepcionou. Mas isso não faz com que o Atlético, ele perca a potência. O Atlético, ele continua sendo um clube extremamente potente, extremamente capaz de voltar a protagonizar. O Atlético, ele tá passando por um momento de reconstrução, e muito desse momento de reconstrução também passa por esquíveis à pele. Muito desse momento de reconstrução. Mas acho que esse tipo de convocação é uma validação do que acontece hoje no projeto Clube Atlético Paranense, sabe? Tamo junto, Aranjo, rapaziada.